Ilva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. A sua sintonia no Leste Fluminense é 1340 AM. Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando o ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Um grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Seja sempre muito bem-vindo. Minha gente, hoje, dia 12 de janeiro de 2022, é um prazer grande ter você aqui conosco. Chegando para você agora, curtinho, programa Flávio Azevedo. Nós estávamos numa outra missão antes de chegarmos aqui, né? Mas, aqui estamos, né? Justo com você, aqui no nosso programa Flávio Azevedo. Beijo no seu coração. Muito obrigado pelo carinho dos amigos que nos prestigiam. Você que já nos acompanha aí, nossas imagens pelo Facebook, por favor, se quiser compartilhar aí o nosso vídeo, fique muito à vontade. Deixe sua curtida. Obrigado aí pela sua companhia, né? Meus amigos do YouTube, nós temos lá 58 mil inscritos lá no YouTube. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, junte-se a nós, né? Galera do Instagram, beijo no coração. São 10 mil e alguma coisa lá também. E os 31 mil seguidores aqui no Facebook, muito obrigado. E você que nos acompanha pelo Radinho, que pela 1340 AM Leste Fluminense, muito obrigado pela sua companhia. Um beijo especial na tarde de hoje aos meus amigos interioranos, a galera que mora no interior da nossa região aí, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá, toda essa região zona aí, cachoeiras de macacu. Muito obrigado a você da nossa região, que transita por estradas vicinais, né? As estradas de chão. Minha gente, rapaz, o negócio está esquisito, hein? O negócio está esquisito. Eu tenho girado por aí e hoje a nossa pauta será as estradas, as condições das nossas estradas vicinais. E assim, tem uma péssima notícia para você, as notícias não são boas. Infelizmente, minha gente, as notícias não são boas. Primeiro que, cara, não para de chover, né, irmão? Não para de chover. Esse é um problema aí que nós estamos enfrentando. A chuva não... Hoje, por exemplo, aí até fez um solzinho de manhã bacana, né, e tal. E quando chegou agora, depois de meio-dia, uma da tarde, já virou tudo, o nosso microclima muito peculiar aqui, estimulado e custeado pela Serra do Sambê, já virou a parada toda, já está uma escuridão danada, indicando que vem água por aí, né? Então, minha gente, já começo dizendo para você que não há muito o que fazer nesse momento, né? Nós enfrentamos aí quase 15 dias de chuvas ininterruptas, né? Vale acrescentar isso aqui. Então, minha gente, as notícias não são boas, né? Nós vamos ter que enfrentar aí essas estradas esburacadas, até porque muito da recuperação que precisa acontecer, os operários, as máquinas, quem trabalha nesse segmento, precisa que a estrada, o solo, esteja seco para conseguir fazer as melhorias necessárias, né? Mas o desconforto, a dificuldade, ela precisa ser noticiada, né, e comentada, e aqui nós vamos fazer isso, e vamos fazer com muita responsabilidade, né? Sem aquele papo de porta de botequim, é fulano, é safado, é pilantra, cadê? Não, vamos pensar aqui o que está acontecendo, o que é que tem acontecido. A realidade é a seguinte, está péssimo para transitar em nossas estradas vicinais, né? Os amigos que acompanham o programa Flávio Azevedo sabem que eu faço trilha, né? Caminhando, ando longas distâncias a pé, e ando por toda essa nossa região aqui, de Mata, de Tomascar, de Rio Seco, de Lavras, de Braçanã, virando para Soarinho, virando para Japuíba, para Papucaia, eu entro em Braçanã, desço em Granada, saio lá em Papucaia, ou então viro para Patiz, saio lá no Bertoldo, na Serra do Bertoldo, e desço em Japuíba, né? Já fui caminhando por aqui, para Tomascar, e aí chego no Espraiado, e saio lá em Maricá, já fiz a mesma coisa em direção a Saquarema também, Lavras, eu já fui várias vezes, Lavras, Sertão de Imbaú, e aí a gente desce para a BR-101, saindo em Imbaú, em Silvio Jardim, a gente conhece bem essas estradas aí, a dificuldade que é o difícil acesso, que é chegar nesses lugares, a luta dos nossos amigos que moram, residem e têm negócios, atividades nesses lugares, a gente conhece isso, né? Mas, minha gente, é muito complicado, nesse nosso lugar que vivemos, o Brasil é um país de clima tropical, e a nossa região aqui especificamente, nós temos um microclima muito complicadinho. Detalhe, se nós tivéssemos um dia como hoje, o que é que aconteceu em Rio Bonito hoje? Sol quente de manhã, que dá aquela secada, dá aquela clareada, e aí a tarde vem a chuva, como é normalmente nas tardes de verão. Mas, nesses últimos dias, nós tivemos, graças a Deus, nenhuma tempestade, nada muito violento, mas nós tivemos chuvas contínuas. Sábado e domingo, por exemplo, choveu o dia inteiro. Você vai lembrar disso. Minha gente, o solo fica encharcado, fica impraticável passar, e inclusive recuperar também. Então, é preciso esperar a água escoar, as coisas secarem, o sol aparecer, para que os técnicos, máquinas, operários, moçada de prefeitura, governo do estado, aquelas estradas que são estaduais, etc., as patrulhas mecanizadas, consigam fazer o seu trabalho. Uma coisa importante, que nós precisamos destacar, é que, parte desses problemas, que nós vemos nas vias, está exatamente na recuperação, que é feita ali atrás. Então, assim, não adianta só patrolar, a estrada vicinal, quando ela está ruim. Passou a patrol e foi embora. Não é bem assim. Tem toda uma técnica, que se usa, e por vezes, ela não acontece. Então, não adianta a gente querer reclamar aqui, que os caras não estão resolvendo, porque não dá, mas dá para nós questionarmos um pouquinho, a forma como isso é feito. Então, assim, seja a prefeitura de Cachoeira de Macacu, de Rio Bonito, de Itaboraí, de Maricá, qualquer lugar, que tem estrada vicinal, não adianta apenas passar a patrol. É preciso passar a patrol, e uma equipe de homens, munidos de inchadas, pá, inchadão, vem atrás da patrol, dando uma ajeitada, fazendo o remate final. Ou seja, limpando as bocas de lobo, preparando aquelas vieiras ali, ao lado das estradas, para que elas não virem uma bacia. Porque, por vezes, a patrol passa, passa levantando aqueles murundu de barro, assim, do lado, né, aquela, e a estrada fica como se fosse um leito de rio. E aí, quando chove forte, a água sobe, aquilo vira um piscinão. Por quê? Porque as bocas de lobo estão obstruídas. Porque os lugares onde a água devia drenar, estão obstruídos. Então, se existe uma crítica que nós podemos e devemos fazer, uma cobrança que nós podemos e devemos fazer, é que o patrulhamento aconteça de maneira mais, né, aconteça, feito de maneira mais responsável, digamos assim, com esse olhar no depois. Para que, quando a água vier, ela possa escoar e não transforme aquele ponto do rio numa lagoa. Eu estava vendo algumas imagens de cachoeira de macacu, a entrada da granada ali, por exemplo, onde você sai, do lado é para a Pocá e do outro é para a granada. Subindo direto ali, a gente chega na Serra de Soarim, na Serra de Soarim você pode vir para Brassanã, ou ir para Patins, esse é o caminho. E aí, eu recebi uns vídeos de moradores de lá, me mandaram a entrada da granada ali, onde eu saio, inclusive, quando estou fazendo as minhas caminhadas, aquilo estava uma piscina, não se via a estrada, a estrada era água pura. Ali tem uma questão que é muita água que desce ali das Serras de Soarim, né, e aí, aquela água meio que acumula ali, não é só uma questão da drenagem em si. É um problema mesmo ali, daquela área da granada, sobretudo aquela parte lá perto da rodovia, ela já ser um lugar onde a água é levada pela própria natureza, não foi ninguém que inventou isso, a água vai para ali, ela junta ali no bacião e depois vai drenando gradativamente para seguir o seu caminho, né, é importante nós pensarmos nisso. Mas nós temos vários outros lugares que nitidamente que se percebe que a água junta, aqueles bolsões de água que fica nas estradas vicinais, a gente percebe que quando você desce do carro e vai olhar, tem ali uma boca de lobo obstruída, tem uma manilha obstruída ou esqueceu-se de abrir o caminho para que quando a água na estrada subisse ela pudesse escoar, né, então, assim, falta por vezes o que eu vejo é junto com o patrulhamento das vias vem uma equipe de pessoas desobstruindo espaços para que a água possa fluir e evitar que fique aquele bolsão, né, aquele piscinão no meio da estrada. E aí, na hora que o cara chega de carro ali, um carro de passeio, por exemplo, como é que vai fazer, né, então, assim, minha gente, nós moramos num lugar onde chove bastante, vivemos num lugar onde a maioria dos lugares é tudo, é montanha, né, Rio Bonito é um vale e várias dos nossos bairros são meio que construídos nessas montanhas que estão em volta desse vale, beleza, né, as estradas e o clima, a gente entende o que está acontecendo, mas por vezes esse patrulhamento precisa ter essa pegada mais, mais, é, é, bem trabalhada, né, é importante a gente destacar isso aqui. Deixa eu mandar aqui um abraço para a rapaziada que está nos acompanhando hoje, me permita que eu usar aqui o meu óculos, né, deixa eu só colocar alguma coisa no ponto aqui, agradecendo você que está nos acompanhando, nos prestigiando, vamos lá, é, acompanhando a gente aqui a minha amiga Alba Abraão, minha amiga Manamelo, boa tarde, boa tarde para o Paulo César, meu amigo Maicon Oliveira, fala Flávio, boa tarde, estou aqui trabalhando um pouco na portaria da antiga Secretaria de Educação e ligado no seu programa, Maicon, obrigado meu irmão, beijo para você aí, para toda a sua galera, seus colegas de trabalho, Débora Moraes, boa tarde para você também, Hélida Emerêncio, obrigado aí pela sua companhia, Edila Marmoreira, boa tarde, Bruno Almeida, lá de Tanguá, também nos acompanhando, boa tarde, meu amigo Renê Manhãs, lá em São Paulo, cara, e nos acompanhando, Renê de Rio Bonito, mora lá há mais de 20 anos em São Paulo, sempre que pode, está se atualizando através do nosso programa aqui, obrigado Renê, Dani Souza, boa tarde para você, meu amigo Marcelo Rosalino, grande abraço, meu irmão, seja bem-vindo, minha prima Clarice Frois, Ribeiro Crespo, passando aqui também, beijo para a galera de Tanguá, que nos acompanha, audiência maciça da Rádio Jornal, 1340 M. Leste Fluminense, em Tanguá também, grande abraço para vocês, a Dani diz aqui, eu não entendo, mas meu pai diz que precisa fazer boca de lobo, o patrulhamento em descaídas para chuva, não abrir valas na estrada, é, e a água tem que ser jogada no curso do rio, depois das pontes, e não antes, como está sendo feito, Dani, é muito por aí, são essas técnicas, que você colocou aí, o seu pai comentou, e você está colocando, é mais ou menos essa pegada aí, lugares de subidas, por exemplo, tem aqueles, aqueles, como dizia meu saudoso pai, aqueles murundum, que a galera coloca, para que a água desça, e faça o que, ela chega ali, ela para, e busca o curso, ela desce para algum lugar, não segue desbarrancando, e esboracando a estrada, então de ponto em ponto, é preciso fazer isso, até nas estradas asfaltadas, e calçadas, nas subidas, você tem de ponto em ponto, um ralo, uma boca de louro, para que a água que desce no asfalto, ela não aumente o volume, e aí ela cai naquele esgotamento ali, e segue o seu caminho, na estrada de chão, não é diferente, é preciso de ponto em ponto, criar, como se fosse um quebra-mola, que a água para ali, e ela desce, para algum lugar, ou para uma boca de louro, ou para uma ribanceira, alguma coisa assim, em direção aos rios, e nas pontes, é preciso ter esse cuidado também, muito bem comentado, seu pai não é bobo ou não, Dani, ele está certo, nas observações dele, obrigado aqui, pela sua contribuição, então minha gente, não adianta xingar a mãe do prefeito, do governador, do presidente da república, não adianta, porque aqui na nossa região, esse assunto, manutenção das estradas vicinais, é preciso ser discutido, com muita, com conhecimento de causa, entendendo um pouco do tecnicismo, adianta ficar na fila da lotérica, sentado no banco da praça, na porta do botequim, conectando os outros, a gente tem que discutir aqui, situações que contextualizem, o que está acontecendo, então, primeiro de tudo, muita chuva nessa época, tem chovido direto, o terreno está molhado, está tudo muito úmido, muito laminhado, e por vezes, a recuperação, para ela acontecer, precisa que as coisas sequem, tem que secar, para poder, as situações se resolverem, é bom destacar isso aí, para você, que está ligado no nosso programa, Flávio Azevedo, agora, é importante sim, darmos uma olhada, e darmos essas sugestões, e uma cobrada inclusive, na moçada, na hora do patrulhamento, o meu amigo Marcelo Rosalino, que está assistindo a gente aí, eu lembro que de vez em quando, ele colocava, algumas reclamações, lá da localidade, de Nova Cidade, no segundo distrito, de Rio Bonito, em relação ao patrulhamento, da rua onde ele mora, onde a patrol passava, deixava aquelas, beiras de barro, e aquela beira de barro, impedia, os comens da água, e quando chovia forte, a água subia, e a rua ficava, com aquela cara de lagoa, porque a água, não tinha para onde ir, e de vez em quando, ele fazia uma postagem, o maquinista, o cara que trabalhava, na patrol, ficava meio aborrecido, o pessoal da prefeitura, também ficava meio aborrecido, mas a reclamação, do Marcelo, procede, porque é mais ou menos, isso que acontece, em todo lugar, o correto, minha gente, é a patrol ir fazendo o trabalho, e uma equipe, de homens, com pá, com enxada, com enxadão, vão preparando, vão tirando, pelo menos, em alguns lugares, permitindo, que a água, quando ela sobe, devido a forte chuva, cabeça d'água, essas coisas, que são comuns, na nossa região, nesse tempo, não aconteça, inclusive, quase, apanhei várias vezes, por reclamar disso, diz aqui, o meu amigo, Marcelo Rosalino, que, tipo assim, cara, ele está certinho, na colocação dele, não adianta reclamar, é entender, que a reclamação do usuário, tem razão, nós temos um monte de corneteiro, por aí, tem, tem um monte de corneteiro, por aí, tem um monte de gente, aproveitando, que é contra, que não sei o que, para se promover, em cima disso, tem, claro que tem, tem um monte de gente, falando por aí, reclamando, se queixando, sem ter conhecimento de causa, um monte, bastante, mas, atenção galera, do governo, vamos aqui, a uma dica importante, atenção, moçada, moçada do governo, entendam uma situação, por favor, né, um recado aqui, que eu vou deixar agora, nota aí, 16 horas, 16 horas, e 26 minutinhos, 16 horas e 26 minutinhos, alô galera dos governos, das prefeituras, de Rio Bonito, de Tanguá, de Itaboraí, de Baricá, de Sacoarema, Cachoeira de Macacu, etc, etc, nem todo mundo, que está na rede social, se queixando, reclamando, fazendo uma crítica, fazendo uma ponderação, significa que esse cara é contra, o cara que está cobrando ali, um serviço, não significa que esse cara é inimigo, por favor, ele até votou em você, o sujeito está simplesmente, exercendo o direito dele, de expressão, porra, cara, eu não vejo dificuldade nisso, nem sempre o sujeito, que vai fazer uma, uma ponderação, que vai para a rede social, e faz uma cobrança, nem sempre esse cara, está de sacanagem, está querendo fazer politicagem, não, ele está cobrando algo, que é direito dele, ele está vendo uma situação ali, que precisa ser, ser dirimida, ser melhorada, ele tem uma ideia, e às vezes a ideia é boa, então, alô, moçada dos governos aí, Brasil afora e da nossa região, olhem para a rede social, mas não olhem para a moçada que critica, que cobra, que reclama, como se fossem inimigos, alguns são, mas nem todos, a moçada que não está interessada em te apurrinhar não, ele quer simplesmente uma prestação de serviço, ou simplesmente uma resposta, olha, isso está acontecendo, por isso, por isso, por isso, PT, saudações, encerrou o assunto, entendeu galera? Então assim, cara, essa é a maturidade que eu acho que falta, às vezes, há alguns governos, nem todo mundo que está na rede social, te dando pancada, ou fazendo simplesmente uma cobrança, esse cara é seu inimigo, ele quer ser o mal, ele está torcendo contra, é preciso ter esse filtro, de saber quem que está ali cornetando, para zoar, quem que está ali cornetando, para fazer política, porque às vezes, alguém leva vantagem nisso, e é preciso entender, que algumas pessoas estão simplesmente, fazendo uma cobrança, dando uma sugestão, ponto, e aí, o cara não é contra você, não está torcendo contra, não é isso, é preciso ter esse equilíbrio, e por vezes, eu não vejo isso acontecer, na hora de se analisar, as críticas, ponderações, cobranças, que chegam, é preciso ter essa maturidade, ou pelo menos, nos espaços, e nos setores, nos lugares, onde você vai lidar, com a cobrança, com a crítica, colocar pessoas minimamente, equilibradas, e preparadas, para saber, receber, e responder, essa situação, eu, sinceramente, não vejo dificuldade nisso, não consigo ver dificuldade nisso, minha gente, entendo que, nós precisamos, dessa, dessa questão aí, o meu amigo Bruno, está dizendo que, está com saudade, daquele quadro, que tinha, sobre a cidade, que nós queremos, pois é Bruno, eu, parei de fazer, aquele quadro, da cidade, que nós queremos, porque, na verdade, eu queria, mas a população, não quer, boa parte da população, não quer, então, cancerei, enjoei, de fazer, aquele quadro, da cidade, que nós queremos, o meu amigo, Manuel da Conceição, diz que Rio Bonito, não tem secretário, tem Manuel, tem secretário sim, tem secretário sim, eu, acho que, o que está acontecendo, é que, existe alguma, deficiência, na estrutura de comunicação, do governo, que você não está vendo, determinadas coisas, acontecendo, então, o secretário de obras, tem trabalhado bastante, o serviço dele não aparece, coitado, não aparece, porque, além de tudo, a chuva vem, no final do dia, e carrega tudo, então, é por isso que tem que esperar secar, não adianta fazer, houve agora, uma troca, na secretaria de comunicação, sai um secretário, entra outro, entendo que, nesse momento, de troca, também, pode estar acontecendo, um hiato, uma dificuldade, das pessoas, verem, as publicações, a prestação, de serviço, mas, é muito isso, nós temos alguns secretários, por exemplo, como o Taylor Serqueira, que é um cara, que trabalha para caramba, eu vejo o Taylor, sair de casa, muito cedo, entrar muito tarde, arruma até problemas, com a vida pessoal dele, por conta da dedicação, que ele tem, a secretaria que ele toca, Taylor é o secretário de agricultura, trabalho e desenvolvimento econômico, então, assim, o secretário de educação tem trabalhado bastante, eu vejo a rapaziada trabalhando muito, e talvez a grande dificuldade do governo, meu amigo Manuel, seja a dificuldade em reverberar, viu? Gostou da palavra? Como dizia o saudoso Tarcunho Freire Herbeiro, gostou da palavra? Acho que hoje o problema de Rio Bonito, é que o governo está tendo dificuldade de reverberar suas ações, ou seja, repercutir o que está acontecendo, Tanguá faz isso com excelência, o prefeito Rodrigo Medeiros, tem uma comunicação, ele tem uma comunicação muito boa, ele comunica muito bem com a população, tem um traquejo político por já ser um cara experimentado, já ter ocupado vários cargos públicos, o prefeito Rodrigo Medeiros comunica bem com a população, dificuldades que o prefeito de Rio Bonito tem, talvez por ser novo no negócio, não está acostumado com isso, é a primeira vez que ingressa na política, e logo na condição de prefeito, cercado por vários secretários que também não estão acostumados com o ambiente político, e o vucu-vucu que é a administração pública, então por vezes você pode até ter essa impressão de que o Rio Bonito não tem secretário, tem, tem sim, é que o secretário por vezes ele não tem uma pegada política, e aí quando você não tem a pegada política, você não lembra de dar publicidade ao que você faz, essa é a grande questão, na política é preciso o tempo todo dar publicidade ao que você faz, é uma live que acontece, é uma reunião que você fotografa, é a realização, o tempo todo você tem que estar divulgando, mostrando aquilo aqui, tem gente que até reclama, pô, fulano é chato pra cacete, está o dia todo fazendo live, está o dia todo, o prefeito de Rio Bonito inclusive é apontado como alguns, como prefeito blogueiro, tem gente que critica o cara, tipo assim, é, mas, o que está acontecendo então? Ele vai lá, faz uma live, mas tem uma insatisfação, alguma coisa precisa ser ordenada nessa questão aí da comunicação em Rio Bonito, então fica muito bacana fazermos esse comparativo da comunicação do governo de Itanguá, inclusive a comunicação pessoal do prefeito com a população, com o governo de Rio Bonito, e a comunicação pessoal do prefeito com a população, então, são cidades vizinhas, mas com cenários diferentes, nós temos em Itanguá, um prefeito que só tem um grupo político adversário, um grupo político adversário que está bem quieto, bem na dele, o prefeito ganhou com uma aprovação muito grande da população tanguaense, já entra fazendo realizações, meio que dando um choque de ordem na cidade, e aí isso aumenta ainda mais essa popularidade, essa perspectiva positiva da população, lá em Itanguá, a gente percebe isso, em Rio Bonito nós temos um cenário diferente, em Rio Bonito nós temos um prefeito que consegue ganhar com o maior número de votos, mas não com o maior percentual do eleitorado, o prefeito teve ali 8 mil votos, e logo atrás Solange com 6, Mandiocão com 5, a galera ali toda, então, é uma cidade que tem grupos políticos constituídos, que utilizam esse espaço de 4 anos para poder se consolidar politicamente, para tentar vir na próxima eleição, é do jogo, está no direito deles, e aí vão usar as fragilidades do governo, para poder alavancar as suas bandeiras, e seu líder político, seja ele o Mandiocão, seja Solange, seja o Marcos Abraão, seja lá quem for, então assim, são cenários politicamente diferentes, em Itanguá o Rodrigo navega em mares menos revoltos, digamos assim, e ele por ter experiência no cargo público, ele consegue pilotar melhor o vento contra que chega, já em Rio Bonito nós temos o prefeito que não tem essa habilidade, por não conhecer isso, por não ser da área, por não entender, está aprendendo na porrada, o ano é pouco para aprender, e não é só ele, é ele um conjunto de secretários novos, e lidando com uma cidade que tem grupos políticos fragmentados, todos de olho em 2024, essa é a grande questão do nosso município, então quando nós fazemos um comparativo entre Itanguá e Rio Bonito, você percebe que boa parte da insatisfação, ou da satisfação da população, se dá para um elemento chamado comunicação, e por vezes essa comunicação não é a comunicação institucional, é a forma como o chefe do executivo, como prefeito, comunica as ações, ele se posiciona diante de certas e determinadas questões, essa é a análise que nós podemos fazer, fria, técnica, sem puxar para lá, sem puxar para cá, problemas acontecem em qualquer gestão, acertos também acontecem, agora, é muito bom o Rodrigo estar aqui em Itanguá como prefeito, e fazendo uma gestão que a nossos olhos é bem bacana, e é muito bom comparar com o Rio Bonito e entender por que que lá funciona de uma maneira, e aqui funciona de outra, então tem um termo que eu uso para classificar o governo de Rio Bonito, que a galera não gosta muito, mas eu coloco sempre, a moçada é cabaço, que é um termo do futebol, no futebol a gente usa esse termo, o time é cabaço, o que que é? Meninos, às vezes são bons jogadores, bons atletas, rendem bem, mas cara, não tem cancha, é outro termo também do futebol, não tem cancha, não tem costa larga, não tem maturidade, não tem um cara que, o time está ganhando de 1 a 0, 35 minutos do segundo tempo, não pode tomar gol, então tem que ter um cara no campo que pise na bola e fala assim, meu irmão, acabou o jogo, agora esperar o juiz optar, então toca para o lado, toca ali, bico para cima, etc e tal, o adversário não pode chegar no gol para empatar, está 1 a 0 para a gente, falta 10 para acabar, beleza? Então, um time de jogadores, experientes, sabe fazer isso, por isso que o Fluminense, time do Rio de Janeiro, o Bill Fluminense, que tem uma garotada muito promissora, contratou agora, jogadores cascudos, Filipe Melo, William Bigode, chegou a tomar cascuda agora, para junto com a molecada, tentar fazer uma mescla de um time mais experiente, mais malandro, e trouxe a Bel Braga, que é um técnico experiente, pode não ser um ponta de linha, como o Klopp da Europa, o Mourinho, e tantos outros, mas é um cara macaco velho, então você traz um técnico macaco velho, botam os caras mais veterano no time, e a garotada, você consegue mesclar experiência e juventude, talvez de caldo, o que falta talvez ao governo de Rio Bonito, é essa experiência, e o prefeito quando ele diz que aqui é todo mundo técnico, é todo mundo empresário, é verdade, só que faz falta a manha que a política pede, e o cargo de prefeito, vereador, secretário, é cargo político, nós nunca vamos conseguir fugir da boa e velha política, que tem o seu ritmo, não adianta a gente querer mudar que não vai, ela tem a sua forma de acontecer, então não adianta a gente querer remar contra, porque não vai, a política tem a sua forma de ser tocada, você não precisa ser ladrão, não precisa ser safado, não precisa ser vagabundo, mas ela tem um ritmo, tem um rito, e a gente não consegue mudar aquele negócio, e a impressão que eu tenho, é que a gestão de Rio Bonito, ela tenta, ela chega tentando mudar o jogo, não vai conseguir mudar, lamento muito, e até os caras entenderem isso, vai demandar tempo, vai demorar um ano, um ano e meio, já em Tanguá, o Rodrigo chega sabendo como que se joga esse jogo, e vai para dentro, e consegue fazer bem, porque ele coloca a técnica, o conhecimento que ele tem, mais, mais, a habilidade política, já ter sido secretário em várias pastas, secretário em outro município, então quando você faz esse comparativo entre uma gestão e outra, você percebe que nitidamente, você tem uma questão na percepção da população, por variadas questões, que daria um programa inteiro para a gente falar disso, e uma questão na comunicação de quem governa, essa é a realidade, isso fica muito nítido quando você compara uma gestão e outra, deixa eu mandar um abraço aqui para a Soraya Sampaio, boa tarde para ela, quem mais que passa aqui, deixa eu olhar, tem uma galera aqui nos acompanhando, deixa eu voltar lá atrás, bom, vamos lá, o meu amigo Edgar Egger passa por aqui, dando boa tarde, abraço Edgar, vamos lá, o Marcelo Rosaleno diz que Rio Bonito tem o que merece, afinal foi uma eleição democrática, minha amiga Dani diz, Taylor, véspera de ano novo, uma chuva só, e estava lá no Sambê, ele, Janderson, pois é, então tem secretário, né Dani, acho que não tinha muito o que fazer lá naquela hora, a não ser dar um ombro amigo para as pessoas que tiveram suas casas tomadas pela água, acho injusto comparar muitas vezes Rio Bonito com Tanguá, olhamos a diferença de tamanho, população e empresas, contudo os problemas são bem maiores e mais difíceis também, concordo Marcelo, concordo, mas a comparação que eu estou fazendo aqui é na figura do prefeito especificamente, as cidades são totalmente diferentes, Tanguá tem um orçamento infinitamente menor, pessoas muito mais vulneráveis, muito mais pobres, muito mais necessitadas de amparo, diferente de Rio Bonito, mas aqui o negócio é mais complexo, por conta dessa configuração de grupos políticos, de intenções políticas que nós temos, e ignorar isso é errar na hora de tomar iniciativas, o Wesley Faria Toledo escreve aqui, chuvas torrenciais nunca vistas estão assolando a Europa e outros países, o que dizer de países tropicais como o Brasil, o aquecimento global é real e a coisa vai ficando a cada ano mais preta, vai piorando, Wesley, excelente ponderação e colocação, boa tarde para a minha querida amiga Georgina, que passa por aqui, e para a minha amiga Mônica Santos, que diz aqui, mas aí até ele aprender, quem se ferra somos nós, sim Mônica, sim, a realidade é essa, infelizmente é assim, eu lembro que quando eu trabalhava na enfermagem, nós tínhamos uma galera que era estagiário, e por vezes as pessoas chegavam no hospital, e se recusavam a ser atendidos pelos estagiários, e falavam assim, cara, eu quero que você me atende, que você já trabalhe aqui há bastante tempo, eu não gosto de estagiário, e aí eu sempre comprava o barulho do estagiário, falava, irmão, tudo bem, obrigado pela sua deferência, pelo seu respeito ao meu trabalho, mas um dia eu fui estagiário, só aprendi a trabalhar, porque passei naquela função de estagiário, então minha gente, as pessoas que são novas na política, elas precisam ingressar no cenário, e tem que aprender, e só aprende errando, aprende tomando porrada, aprende, infelizmente é assim, não tem como você, é experiência, é traquejo, isso você vai adquirindo ao longo do tempo, eu aprendi bastante, ao longo de 15 anos de jornalismo, nessa pegada da política, aprendi muito, hoje eu penso totalmente diferente do que eu pensava lá atrás, há 15 anos que eu não comecei a fazer jornalismo, quando eu comecei no meu curso de enfermagem, então você vai amadurecendo, e nesse amadurecimento você erra, você tropeça, e é mais ou menos isso, acaba que a sociedade, nesse aprendizado de quem governa, Mônica, a população acaba se prejudicando, você não está errada na sua observação, não mais é ossos do ofício, a maior parte daqueles que foram à urna, as urnas em 2020, escolheram mudar, escolheram uma coisa nova, porque os antigos estavam meio que saturados, então mudou, bacana, mudou, mas essa questão do cara que chega novo, ter que aprender, é o seu ofício, é uma consequência da nossa escolha por mudança, eu lembro que a minha mãe de vez em quando, pobre não compra móveis novos, o pobre ele troca o móvel de lugar, e aí mamãe de vez em quando fazia uma mudança na sala, tirava a mesa do centro, botava para o canto, pegava o sofá, botava ali, não sei o que, televisão para o lado de lá e tal, e aí os papais chegavam em casa de noite, entrava tropeçando naquele monte de móveis, mas gente, aí acendia a luz, mudou o móvel de lugar para quê? A casa era a mesma, os móveis eram os mesmos, mas mudou de lugar, e aí quem chegava naquele ritmo, tropeçava no negócio todo, então cara, é mais ou menos isso, quando você bota alguém na política novato, é mais ou menos isso, na hora que você vai andar nas primeiras vezes no escuro, vai tropeçar nos móveis, não tem jeito, o cara vai ter que aprender, vai ter que pegar o traquejo, não tem jeito, faz parte do processo, boa tarde aqui para a minha amiga Elanilza Rodrigues, meu amigo Renato Mello, boa tarde, fera Renato Carioca, lá em Casimiro nos acompanhando, com relação a secretários, ao meu ver, o momento, é o momento, ou já passou, do chefe do executivo, iniciar uma avaliação e renovar esses cargos, pois há evidências, que alguns deles, já deram prova, de sua ineficiência no cargo, ao qual foram nomeados, né, é, faz parte, é uma análise interessante também, Wesley, com relação a secretários, ao meu ver, bom, beleza, Dani, um beijo, minha amiga Denise Figueiredo, está dizendo que falta montar uma equipe com diversidade, minha amiga Mônica diz que se ele não sabia administrar a cidade, então não era nem ele para ser candidato, não era para ser candidato, porque sou manicure, eu jamais peguei uma cliente para fazer as unhas, não sabendo as cutículas dela, não sabendo tirar as cutículas, isso é só o que eu penso, o que me irrita é quando vamos reclamar de algo, aí vem alguém e fala, vem coisa boa aí, pergunta, vai de enquanto, daqui três anos, né, pois é Mônica, e é por isso, eu não sei se você já estava aqui, eu deixei aqui um recado para a rapaziada dos governos, né, e a análise que eu estou fazendo aqui, eu estou falando de Rio Bonito, que é a cidade que nós estamos, mas ela serve para Itaboraí, para Tanguá, para Maricá, para Saquarema, para todos os municípios, né, e essa que eu vou fazer aqui é uma delas, né, o que eu vou dizer aqui agora, eu entendo que a galera da prefeitura, quando olha crítica, quando olha ponderações, quando olha queixas, reclamações nas redes sociais, o sujeito que reclama, ele é logo rotulado como contra, como inimigo, como adversário, e nem sempre é assim, nem sempre é assim, tem gente que está cagando para essa coisa, de quem está governando, ele está reclamando de um serviço que não chegou, ele não quer saber se é Peixe, se é Solange, Mandiocão, Marco Abraão, Manel, Kika, o Joaquim, governando, ele quer é que tenha médico no posto de saúde, ele se errou, quem é que vai colocar, ele não quer saber, né, e aí, ele quer ser atendido, numa demanda dele lá, ele não sabe quem é secretário, vereador, não está preocupado com isso, ele quer que um serviço que é direito dele, ele quer o poste da frente da casa dele aceso, mas meu irmão, eu estou com problema aqui na iluminação pública, aqui e tal, tem que resolver aqui, então, assim minha gente, talvez, e faz parte também desse estilo cabaço, ou seja, da molecada que é nova, da rapaziada que não entende um pouco da administração, é preciso ter esse traquejo, de saber filtrar quem é o cara que está reclamando, o cara que está criticando, não necessariamente ele é seu inimigo, por vezes ele até votou em você, mas ele está reclamando porque é um direito dele, então como que se responde a isso? O adversário político você responde de um jeito, o contribuinte, o pagador de impostos, que ele só quer a prestação de serviço dele, você responde de outra maneira, então me parece que é esse feedback que por vezes está faltando, é essa maturidade, é esse traquejo que está faltando ao governo de Rio Bonito, diante de uma série de problemas que vem acontecendo, e de reclamações da população, a gente meio que percebe essa situação, deixa eu mandar um abraço aqui para Samara Soraya Sampaio, o meu amigo Wesley Faria fala aqui de inteligência emocional, essas habilidades políticas, inteligência emocional são necessárias, são tão necessárias que Lula está voltando, pois é Wesley, você falou um negócio aí cara, embora eu não vote no Lula, nem faça campanha contra ele, está aí um cara que tem traquejo, está aí um cara que tem inteligência emocional, tem um cara que tem habilidade, e aí vamos lá, o fato de eu não querer votar no Lula, não me faz ignorar as habilidades que ele tem como chefe de Estado, e o Lula é extremamente habilidoso, pela experiência que tem como sindicalista, como líder sindical, é um camarada que sabe gerenciar conflitos como poucos, é uma liderança, é um líder importante, pilantra, sim, concordo, mas é um sujeito que tem uma habilidade muito interessante, ao lidar com adversários, com grupos opostos, o cara que é habilidoso, você pode até questionar inclusive a forma como ele faz isso, a forma como ele catalisa os apoiadores, você pode discordar da maneira como ele faz isso, a Petrobras foi vítima, entre outras estatais, foi vítima dessa forma de fazer aliançamento, eu, por exemplo, discordo dessa maneira, mas é nítido que ele tem habilidade para lidar com os adversários, isso é nítido, ele é sério, ele é santo, não concordo que seja, mas ele tem habilidade, Wesley, isso eu concordo com você, o fato de encontrar defeitos e dificuldades no Lula, não vão me fazer ignorar as habilidades que ele tem, e tem sim, tem muita, nessa questão de lidar com esse universo político, sobretudo, que não é composto por frades, irmãos franciscanos e irmãs carmelitas, a política não é um convento de monges franciscanos, nem um mosteiro lá de irmãs carmelitas, é um lugar de gente pilantra, e aí você tem que saber transitar naquele meio sem ser safado, pilantra, vagabundo, mas entendendo como é que se joga esse jogo, tem que ter habilidade, bom, será que está faltando menos ego nessa política? Denise, eu não sei se falta menos ego na política, talvez falta menos ego também na população, sobretudo a população interiorana, ela é muito complicada, e tem egos também, a população, e aí esse perfil da população, ele se, ele vai para o meio político, porque o político, ele não é de Marte nem de Vênus, ele sai da sociedade, prefeitos e vereadores de Rio Bonito, saíram da sociedade de Rio Bonitense, são irmãos de sangue nossos, nascidos aí na mesma cidade que a gente, então cara, e aí, tem ego grande na política? tem, e na sociedade, será que tem? E a gente descobre que tem também, e o cara que está lá na sociedade com ego grande, por vezes quando ele vai para a política, ele leva esse ego grande com ele, coisas para a gente ir pensando e refletindo, o Renato Mello diz que concorda em parte comigo, mas todos os anos acontecem esses fenômenos naturais, então haveria que ter uma prevenção sobre essa questão, procurando gestores de outros municípios, que já passaram por essas situações, para tentar minimizar esses efeitos naturais, não sei Renato, se a gente consegue isso, sinceramente, não sei se as prefeituras de Tanguá, Rio Bonito, aí da nossa região, tem poderio financeiro, para poder fazer intervenções, que realmente iriam acabar com esses problemas, que as chuvas e tempestades, chuvas de verão trazem, não sei, é possível acabar? É, mas eu não sei se a galera tem grana para isso, e se o governo federal, o governo estadual estão interessados em fazer, tem essa questão também, meu amigo Adriano Luz Freitas, um grande abraço para você, Mercadinho Luz, está com o Flávio Azevedo, e nós estamos com o Mercadinho Luz, abraço lá para o meu amigo Adriano, Denise Figueiredo, será que tem plano de contingência? Não sei, Denise, nunca ouvi falar, um abraço para a Patrícia Amorim, passando aqui, Tanguá, as máquinas estão a todo vapor, dragando rios e valas, que bom Bruno, muito legal, está aí uma iniciativa do prefeito, do prefeito Rodrigo Medeiros, mencionado aqui pelo Bruno, meu primo Mauro Azevedo Ribeiro, beijo para você, meu irmão, expediente, experiente análise, acho que é isso que você quer dizer, aceito reclamações em pix, vou dar essa ideia para o governo, diz o meu amigo Marcelo, passa por aqui o Vanderlan, Mota Correia, dizendo que nesse caminho da política, vão aprendendo, e nós que ficamos no prejuízo, eu trabalhava no hospital, o prefeito colocou intervenção, pelo que vi, não eram pessoas sérias na intervenção, e eu fiquei sem meu emprego, como esse país vai para frente desse jeito, Vanderlan, eu lamento, faz parte do processo, não adianta a gente querer chorar, pitangas nessa hora, porque eu lamento pelo seu emprego perdido, mas geralmente isso acontece, isso acontece, eu não sei como foi o expediente da sua chegada ao hospital, a gente sabia que o ex-presidente, o Caqui, tinha uma pegada também, um olhar político para o negócio, e aí tinha lá uma folha de pagamento inchada, porque ele era uma liderança política, e utilizava o hospital como essa ferramenta de captação de apoios, não estou dizendo que seu caso é esse, mas muitos desses casos eram assim, quando a intervenção chegou, isso foi mudando, lembrando que a galera da intervenção, que o Gilberto Folena, que acabou deixando a intervenção do hospital, o caso dele, do Ministério Público Federal, juntamente com aquele pedido de prisão, aquele negócio todo, tem nada a ver com o hospital da Silvargas, e nem tem a ver com a intervenção que ele fez no hospital do Piraí, tem a ver com o tempo que ele foi secretário de saúde, lá atrás, em 2000, e lá vai bolinha, e agora que saiu essa questão, logo ele foi substituído, e bem substituído pela doutora Vera, espero que você recupere seu emprego, viu Wanderlano, eu amo quando minhas clientes me mostram que eu estou errando, simplesmente porque através da crítica, e de outros olhares de fora, eu melhoro o meu trabalho, mas infelizmente na prefeitura, logo os puxa-sacos vêm, como o cabo eleitoral de outro canto, vêm como o cabo eleitoral, perfeito Mônica, entendo o que a Mônica está dizendo, e é mais ou menos isso Mônica, é o que eu estou dizendo aqui, não temos que olhar o cara que critica, que faz uma reclamação, como um adversário, como um cara que quer te derrubar, o cara está simplesmente dando uma contribuição, e pedindo algo que é direito dele, é preciso ter esse olhar, meu presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre, Marco Violante, grande abraço para você, Renato Mel, parabéns pelo programa, Marcelo Rosalino fala que ano de eleição, prepare um café que os candidatos vão bater, e porta em porta, eles estão vindo aí, os candidatos a deputados estão vindo aí, deixa eu beber uma água aqui minha gente, e já já, a gente vai caminhando aqui para o final, já do nosso programa, deixa eu beber uma aguinha aqui, e já volto, vamos lá. O mundo não para de evoluir, e a Conect Internet também não. Utilizamos o que há de melhor em tecnologia, velocidade que você precisa, qualidade que você procura, e a segurança que você merece, a Conect Internet tem plano de conexão em fibra ótica, de até mil mega, além disso, a Conect Internet possui suporte técnico 24 horas, venha para a Conect Internet, sua melhor conexão, ligue 21 2747 2116, ou acesse www.connectrj.com.br, venha para a Conect Internet, sua melhor conexão. Você quer fazer uma viagem? Entre em contato com a Partiu Tour, procure nossa página no Facebook, e também pelo telefone, 99587 0789, e 97583 9505, entre em contato conosco, e vamos viajar. Partiu Tour, A sua viagem começa aqui. Programa Flávio Azevedo Beleza, minha gente? Um abraço grande para você que está nos acompanhando, um beijo no seu coração, boa tarde ao meu amigo Márcio Coelho Soares, nos acompanhando aí, nos prestigiando também. Minha gente, o assunto que começamos lá nas estradas vicinais, acabou migrando para a administração pública, para cenários políticos, e é muito bacana conversar com você que está sempre nos acompanhando. Falando em Hospital da Cibargas, que o Roderlan passou por aí nos prestigiando, eu recebo aqui amanhã no programa Flávio Azevedo o Fábio Fernando Pereira. O Fábio Fernando foi presidente do hospital, naquele afastamento do Caqui, porque ele foi candidato a prefeito, atualmente é secretário executivo do Conselho de Saúde, também foi conselheiro, e é alguém que está sempre aparecendo aí no noticiário quando se fala do hospital de intervenção, ele conhece, domina o assunto, e vamos receber o Fábio aqui amanhã. Vamos conversar sobre a intervenção do hospital, vamos falar um pouquinho sobre a questão do Hospital da Cibargas, como tem sido, como é que ele está enxergando isso, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, Fábio tem uma cabeça muito boa sobre esse assunto. Não esperem que eu vá ficar aqui cornetando o cara, qual vejo algumas pessoas na rede aí fazendo, porque não é esse o objetivo. Pelo contrário, é trazer o Fábio aqui para aprendermos com a experiência que ele tem nesse campo da saúde, da Secretaria de Saúde, do Conselho de Saúde, do Hospital da Cibargas, intervenção, dados ali, elementos históricos, incêndio que aconteceu, Ministério Público, intervenção da Prefeitura, foi a Prefeitura, como é que é isso? Ontem nós tivemos uma live muito bacana, do Fábio Fernando, com uma galera da Comissão Cidadã. É um grupo que se formou em Rio Bonito, é agora, eu não conheço as pessoas, Comissão Cidadã é o nome deles, duas meninas estavam mediando a conversa com o Fábio, muito legal, a iniciativa é muito boa, fizeram uma live falando sobre esse assunto, muito, muito interessante. Fábio trouxe informações ali, muito, muito precisas, fez uma linha do tempo, desde quando ele chegou à direção do hospital, junto com o Caqui, e o que foi acontecendo, o que foi acontecendo, o setor Covid, a gestão do hospital, muito legal, todo o trâmite que ele colocou ali, e aí, esse assunto do Hospital da Cibargas, por exemplo, que nós vamos abordar aqui amanhã, a partir das três horas, você já está convidado, é outro tema que não se discute na porta do Butiqui, na porta, na fila da lotérica, não adianta tentar discutir o Hospital da Cibargas nesses ambientes, você até pode conversar nesses ambientes, mas você tem que ter conhecimento de causa, não é papo de calçada, a conversa sobre o Hospital da Cibargas, ela tem que ter minimamente conhecimento técnico das coisas, dados do contexto histórico, por que o Ministério Público toma essa iniciativa, por que a Prefeitura teve que tomar essa iniciativa, o que acontece ali já há bastante tempo, então, não é só cornetar, por que pessoas de fora vieram, o que aconteceu, então, são temas interessantes. Ah, outra coisa que eu gostaria de falar, antes de finalizar aqui o nosso programa, que já vai caminhando para o final, todas as vezes que eu faço uma live, uma conversa aqui no programa, eu sempre, quando eu vou conferir depois os comentários, que eu sempre assisto o programa depois, sempre dou uma olhada depois, e aí sempre que eu assisto depois, encontro um comentário que diz assim, e o aumento do prefeito? Então, eu já quero deixar aqui de público, quem me acompanha sabe, eu sou favorável, eu concordo, que tenha o aumento, o aumento não, a reposição salarial que foi feita, para prefeito, para secretários, para cargo comissionado, para todo mundo, sou favorável que aconteça essa reposição, sobretudo para o servidor, e eu entendo que o do servidor foi menor do que de prefeito e secretários, porque o tempo de aumento de um e de outro era diferente, o servidor teve seu último aumento em 2015, e o cargo comissionado, prefeito, etc, até 2012, finalmente o prefeito teve coragem de assumir e aumentar essa porra, simplesmente assim o que eu tenho a dizer, que isso já era para ter sido feito lá em 2012, aí toda vez que eu vou aumentar, tem uma gritaria, aí eu vou dar confiança à gritaria, então mesmo, lamento, então, que bom que aumentou agora, não sei se o rito, aí é que vale a ponderação, não sei se o rito, o modo como foi feito, está adequado, aí eu fico com o pé atrás, eu não sei se a forma como foi feita, juridicamente, foi correta, eu entendo que decreto não seria o caminho, mas, tem que aumentar? Tem, tem que fazer as reposições salariais? Tem, então, nós podemos dar uma reclamada, questionar, a forma como foi feita, agora os percentuais, e o que aconteceu, já era porque tinha sido feito, há cinco, seis, sete, anos atrás, e aí se todo ano der, se todo ano fizer o repasse, fizer o reajuste, todo ano fizer, não bate 55, igual bateu aí, esse 55 bateu, porque há três legislaturas, que os salários não são aumentados, ah, mas o cara tem o salário muito alto, lamento informar, meu irmão, tenta chegar onde ele está, para receber o salário igual, eu quando vejo o Neymar ganhando, um milhão de dólares, sei lá, um milhão de alguma coisa, que o Neymar ganha, eu não fico puto com o Neymar, porque ele está ganhando muito, eu fico tentando trabalhar, para ganhar um milhão igual o Neymar, pena que eu não jogo bola igual a ele, é assim, você tem que ficar tentando diminuir o salário do outro cara, você tem que trabalhar para caramba, para ganhar igual ele ganha, acabou gente, o Tabata Semboa está vigiando o salário dos outros, querer tirar o do outro, eu quero chegar lá também, essa é a pegada, bom, mas isso é, é outro assunto, boa essa conversa com o Fábio, ele é uma pessoa muito séria, uma pessoa íntegra e de bom senso, vou assistir, parabéns pelo programa Flávio, meu amigo Vanderlan, você está convidado irmão, a participar inclusive, deixe seus comentários, suas ponderações, não precisa concordar comigo o tempo todo, que eu não sou o rei da verdade, estou colocando minhas ponderações aqui, e fico muito à vontade, que as pessoas, gosto muito que as pessoas, façam suas ponderações, tenho nada contra, a moçada discordar de mim, sem nenhum problema, a gente está aqui para isso, para crescer junto, obrigado viu Vanderlan, pela sua ponderação aí, a Dani colocou aqui, eu, Cláudia Grugel, e Fátima Carvalho e Valéria, é o Consirbe, ô Dani, obrigado cara, um abraço então, para a moçada aí, do Consirbe, que fez ontem essa entrevista com o Fábio, muito legal, duas horas e meia, mais ou menos de entrevista, assisti ela toda, foi muito, aprendi bastante viu, inclusive para pautar a minha conversa, aqui amanhã com o Fábio, tem um monte de coisa que eu ouvi lá, que vamos tocar aqui amanhã, muito boa iniciativa do Consirbe, e que continuem, fazendo esse trabalho relevante, né, e o Marcelo está dizendo aqui, que tinha que ganhar 50 mil, e dividir com ele, pois é Marcelo, mas essa questão de salário, é um tema para um outro programa, que nós iremos fazer, né, vamos entrar nessa seara agora não, precisa inclusive ir embora, porque chegou a hora, deixa eu lembrar aqui para os amigos, dos nossos parceiros do programa, Flávio Azevedo, deixa eu ir embora, antes de eu ir embora, Telefrutas Rio Bonito, deixa eu lembrar aqui para você, da Connect Internet, deixa eu lembrar aqui para você, da Clinican Laboratório de Análises Clínicas, essa correria de Covid aí, aumentou, não sei o que, você está preocupado cara, corre lá na Clinican, eles fazem, dão o resultado do exame rapidinho, não esqueça disso, uma das expertise deles, é a rapidez com que eles, entregam o resultado do exame, então lá na Avenida 7 de Maio, número 171, em frente à Igreja Matriz, a Igreja Católica Matriz, a Igreja Auxiliar, beleza? Então, está aí com uma dúvida aí de Covid, um sintoma gripal, aí você está preocupado, corre lá, eles têm uma expertise para isso, o exame sai rápido, dá uma corrida lá na Clinican, não se esqueça de passar por lá, viu? O telefone é DDD21, celular 981930023, 981930023, e meus amigos lá da Clínica Viver Med, em frente ao Hospital da Silvargas, de Rio Bonito, com médicos, com dentistas, deixa eu lembrar aqui para você também, da Viva Assistencial, e quem é associado ao Plano Viva Assistencial, tem descontos especiais lá na Viver Med, então são parceiros nossos aqui, deixa eu mandar um abraço para a galera do Del Conde, Restaurante e Pizzaria, então beijo aí para os nossos colaboradores, nossos amigos, você que sempre participa conosco, Rafael de Souza Bastos, cadê Flávio, para você vir tomar um café aqui na minha fábrica de vassoura, meu amigo Rafael, estou te devendo uma visita aí cara, eu preciso ir aí, muito legal o trabalho do Rafael, as vassouras que ele faz aqui, indústria de Rio Bonito, gerando emprego, levando o nome de Rio Bonito, parabéns Rafael, abraço para você meu irmão, e boa tarde aqui a minha amiga Rita Rangel, boa tarde Flávio, que bom o seu programa de volta, Rita, o programa nunca acabou, não sei o que aconteceu aí, o que você está achando que eu parei, o programa nunca acabou, eu sempre estive aqui, a gente se desencontrou por alguma razão aí, mas nós sempre estivemos aqui, e é isso gente, fico por aqui, agradecendo você, convite para amanhã, estarmos aqui com o Fábio Fernando Pereira, numa conversa sobre todas as vagas, intervenção, saúde, etc, etc, a partir das 15 horas, beijo no seu coração, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, e a gente vai ficando por aqui, valeu gente, abraço, tudo de bom, papai do céu abençoe, riqueabonantemente, cada um de vocês, que estão sempre doce, prestigiando. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, apresentou, programa Flávio Azevedo, a Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense,